Música Olá gente, estamos aqui em mais um Papo com Freixo, dessa vez direto de Brasília, não no Rio de Janeiro e por uma razão importantíssima, eu queria que participasse aqui na Semana da Consciência Negra o meu amigo convidado de hoje, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva Salve mano, firme meu grande amigo, eu conheci o Orlando por sermos um campo político, progressista de esquerda antes mas aqui em Brasília, esse ano foi uma das grandes amizades que fiz, a gente trabalhou junto onde a gente começou a estreitar esse laço no GT do pacote Moro, enfim, do debate penal e hoje um laço de amizade muito importante para mim, muita admiração pela sabedoria política que o Orlando desenvolve aqui, é um deputado fundamental hoje na democracia brasileira você vê que isso é conversa de amigo, quando o cara começa a elogiar muito, só amigo que elogia desse jeito por isso que eu não chamo qualquer um para cá, entendeu? e essa figura querida vai falar com a gente sobre desigualdade social e a questão racial Orlando, o Brasil tem um passado escravocrata muito marcante e eu gosto muito do, quando eu leio sobre história, que a gente se torna republicano sem deixar de ser escravocrata é isso, a gente se torna republicano sem deixar de ser escravocrata não à toa, a gente ainda tem o justiçamento muito mais presente que a justiça a gente tem a lógica do tronco, da vingança, da violência física quando um garoto negro do supermercado pega, furta um chocolate, o castigo é físico e tem uma compreensão de que isso é possível isso é um passado escravocrata, o passado do tronco que habita a nossa república tem como separar a luta de classes da questão racial Orlando? é difícil, viu? Primeiro, agradecer, irmão, a gente poder conversar um pouco aqui olha, quando debatemos a questão racial, vem sempre a minha memória com aquela voz cultural muito forte que ela tem o canto de Elza Soares quando fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra e vem sempre porque ela cantar isso em 2019 nos arrepia mas o duro é que se você tentar voltar 100 anos atrás seria arrepiante 200 anos atrás porque atravessa a história do Brasil essa marca que ainda é muito profunda na alma do Brasil no corpo físico e no plano simbólico dos negros brasileiros então eu diria que o Brasil tem uma dívida histórica uma dívida presente e que vai muito além do plano material, econômico, social mas que sobretudo vai aí porque enquanto nós enfrentarmos esse déficit de oportunidades, de educação de saúde, de emprego, de renda, de oportunidades nós vamos ficar com esse eco muito forte e isso penetra, Marcelo, noutros planos da vida no plano da violência que você conhece tão bem no plano simbólico e tem o plano da subjetividade é o que eu chamaria de plano simbólico isso impacta de modo muito forte o direito ao futuro é desigual o direito do futuro ser tão desigual isso é muito marcante então eu diria assim há uma dívida histórica no Brasil e para nós, porque somos marxistas eu sempre argumento porque é um debate até mesmo na esquerda eu sou daqueles que critica a mera racialização no embate político mas sou daqueles que crê que não dá para dissociar a luta de classe de gênero e de raça no Brasil porque tem países que isso pode não caber é luta de classe, burguesia, proletariado trabalhador, patrão mas, além disso, gênero porque metade da população é mulher e a opressão de gênero ela impede qualquer tipo de libertação na sociedade e é estrutural é estrutural e no Brasil a nossa formação sócio-histórica impõe a questão racial então a nossa luta é classe, gênero e raça imbricado é desse jeito enfrentando desse jeito que a gente pode construir não tem como ter um projeto de sociedade um projeto de democracia sem emancipar mulheres sem libertar o povo negro e se você separar essa luta? é isso aí então o debate das cotas, por exemplo é um debate muito atacado por um setor da sociedade ele é um debate de restauração mas ele é um debate fundamental para o futuro sim, claro ele não é um debate que olha para trás ele é um debate que olha para frente se você pegar os dados e a gente separou aqui alguns dados impressionantes o debate de escolaridade, Orlando você toca num ponto que para mim é fundamental é o que a gente chama de racismo estrutural quando você olha para o sistema penitenciário quando você olha para a escolaridade quando você olha para a taxa de emprego quando você olha para que sociedade é essa brasileira e os números do IBGE publicados agora reforçam o que a gente está dizendo existe um racismo estrutural ou seja, uma sociedade mais igual que é o debate de classe não tem como no Brasil acontecer sem a reparação sem a política racial e de gênero que pode permitir oportunidades que é o tema como você garante oportunidades nesse caso eu considero que a experiência boa os Estados Unidos a turma copia muita coisa ruim dos Estados Unidos e tem coisa boa que a turma não copia a luta pelo direito civil dos anos 60 foi uma luta muito importante feita pelo povo americano e produziu o conceito de ações afirmativas e se nós observarmos lá teve resultado então o Brasil há pouco nós estávamos discutindo se era constitucional ou não permitir ações afirmativas o Supremo teve que se posicionar porque havia partidos o DEM propôs que a sua inconstitucionalidade e sem ações afirmativas Marcelo qual que é o problema? porque a gente é contra só ter cotas sociais e não ter recorte racial porque se tiver cotas sociais tá bom vai colocar os mais pobres tendo oportunidade e o pretinho a pretinha vai para o final da fila mesmo na cota social esse que é o ponto só a cota social não é suficiente por quê? porque é uma história secular de opressão e de produção de desigualdades como você falou no subjetivo no simbólico isso impacta até na motivação e daí a falácia do debate da meritocracia num país de desigualdade estrutural como nós e eu do Rio de Janeiro Orlando sou testemunho de uma experiência muito válida da UERJ a Universidade Estadual do Rio de Janeiro era a primeira universidade a implementar cotas eu lembro da Nilceia da Nilceia Freire e a gente que é uma querida amiga para você ter uma ideia os resultados da UERJ da política de cotas que você hoje já tem condição de medir é um sucesso absoluto na produção acadêmica na produção de conhecimento então assim é inquestionável o quanto a política de cotas no sentido não só social mas racial deu resultado positivo isso está provado e é importante saber que essa política ela está na mira desse projeto de destruição de direitos no primeiro semestre eu fiz aqui Marcelo um seminário com a deputada Áurea Carolina de Minas Gerais do pessoal de Minas e nós fizemos um seminário trazendo especialistas que tem avaliado o impacto nas universidades das cotas raciais isso é importante por quê? porque as cotas tem um período de validade e há necessidade de uma avaliação do impacto dessas políticas na universidade no acesso do povo negro no ensino superior e o governo não está preparado não está fazendo isso a meu ver já tentando criar um ambiente para negar a eficácia dessa política mas felizmente uma série de intelectuais negros na Universidade de Minas Anil Malino que foi ministra pesquisadores da Universidade do Reconca lá do Rio de Janeiro muitos pesquisadores tem demonstrado que há sim uma expansão muito significativa da presença de negros nas universidades já se mede a presença em algumas categorias importantes porque também nós temos que chegar com o povo negro nas posições de mando é um outro debate reforma política mas também nas carreiras e nos espaços de mais poder que também existe isso na sociedade as políticas afirmativas tem que servir para isso para que a gente tenha gente afrodescendente gente negra no Brasil em lugares de mando e lugares de poder nós queremos estar em todos os lugares assim como as mulheres falam que o lugar de mulher em todos os lugares nós temos que afirmar o lugar do povo negro é em todos os lugares só para quem está assistindo a gente tem uma ideia do que a gente está falando dados agora atuais escolaridade Orlando quatro esse dado me chamou chocante me chamou muita atenção muito doído quatro em cada dez jovens negros entre 19 e 24 anos que é uma idade muito decisiva na vida faz muito tempo que você já passou por essa idade mas não termina o ensino médio você imagina a gente está dizendo tem defasagem idade séria isso quer dizer que um em cada quatro um em cada quatro jovens negros de 19 a 24 anos eles não terminam o ensino médio não é que não chega na universidade não termina o ensino médio é o direito ao futuro e o que é grave Marcelo quando a gente está discutindo que o mundo capitalista a economia capitalista vive uma fase de reestruturação produtiva que alguns chamam de revolução técnico-científica indústria 4.0 esse dado que você traz de você não concluir o ensino médio significa o seguinte uma parcela grande desses jovens estarão completamente desconectada da reestruturação produtiva das novas tecnologias das novas formas de emprego e empregabilidade então esse gap esse atraso que nós vivimos desde o início desde a abolição da escraviatura que o povo negro saiu da senzala para a favela sem oportunidades na primeira revolução industrial do Brasil na quarta revolução nós podemos continuar com essa desigualdade manifesta a partir da exclusão da formação escolar e não é à toa que a primeira constituição republicana e a gente enfim o mês de novembro o mês da consciência negra e o mês da república também o que é muito importante analisar as duas coisas ao mesmo tempo que república é essa que república é essa a primeira constituição da república de 1891 ela consegue ser mais excludente do que a constituição outorgada de 1824 do império porque ela ao tirar mulheres olha a questão de gênero e tirar analfabetos ela exclui uma parcela gigantesca do eleitorado popular tira levas e tira mulheres do direito ao voto na república então isso segue isso que você está dizendo o dado escolar ele não é um problema pedagógico ele é um problema estrutural olha os dados sobre emprego que a gente teve agora no IBGE total desempregados no Brasil isso é bom também falar Rolando você já estava aqui é o meu primeiro ano aqui em Brasília você já está aqui há mais tempo vocês enfrentaram uma batalha muito grande aqui da reforma trabalhista trabalhista e uma farsa porque o argumento é modernizar a lei do trabalho para gerar emprego que 70% da lei já tinha sido modificada da CLT original para gerar emprego não tem emprego gerado o que tem foi geração de trabalho precário informalidade e os números escandalosos escandalosos de emprego no Brasil é bom falar isso agora claro porque o impacto é sobre os negros sobretudo e agora o governo apresentou uma suposta proposta de geração de emprego para jovem que na verdade é uma outra reforma trabalhista uma medida provisória 44 páginas está falando do pacote que o Guedes apresentou revoga 60 itens da legislação trabalhista brasileira com o argumento de ser medida para proteger emprego para jovens a ironia da história é que o artífice dessa proposta é o arquiteto da destruição de emprego no Brasil que rasgou a CLT que é o Rogério Marinho então é como se fosse assim que é da equipe dos empregados trabalhadores que estão na informalidade no trabalho precário está ruim se prepare o que pode ser pior e os negros nesse ambiente são os que mais sofrem porque tem um nível de escolaridade média menor e o racismo estrutural da sociedade já impõe que fazendo o mesmo trabalho você tem uma remuneração menor por ser negro que é um dado que o IPEA repete ano após ano nas suas pesquisas então a crise social ela é um drama para todo o povo mas para o povo negro é um drama ainda maior e está aqui antes que fale não é assim é ruim para todo mundo é ruim para todo mundo mas o que o Orlando está dizendo está comprovado em número olha para cá debate sobre emprego IBGE isso aqui não é o PCdoB não é o PSOL é o Data PSOL que está dizendo isso estou falando do IBGE total desempregados 12,8 milhões 12,8 milhões isso é maior do que a população de diversos países da Europa negros desempregados dentro desses 64,3% são negros de cada 3 desempregados 2 são negros é inacreditável total de brancos desempregados 34% então você é óbvio a taxa de desemprego é uma tragédia do país inteiro é mas quem é que está se você for fazer um raio-x lá quem é que está desempregado isso está absolutamente relacionado aos índices de acesso à educação e aos índices de emprego e o que é pior e a consequência porque veja dois terços dos desempregados ou seja de cada dois três estão desempregados de cada dois são negros dos três e o que é mais grave quando a gente vai observar as taxas de desemprego os jovens tem o dobro de presença com relação a população não jovem e se você associa Marcelo jovens negros que estão em ano diferente da sua idade adequada na escola não conclui não conclui o ensino médio não chega o ensino superior jovens negros desempregados foco da ação violenta do estado vítimas do genocídio negro que atinge a juventude então esse drama essa tragédia que atinge a juventude brasileira o povo pobre do Brasil tem cor por isso que o novembro é hora de nós registrarmos a nossa indignação com esse drama que se arrasta por séculos no Brasil veja de cada cinco dos cinco séculos da nossa história quatro foi marcado por escravismo desses três praticamente escravismo negro escravismo ou uma libertação contida por isso que é muito importante que você traga esse tema para o debate porque é importante inclusive Marcelo que esse seja um tema não apenas dos negros a movimento negro tem que combater mas os não negros lideranças políticas como você ter esse tema na agenda é muito importante que é esse tipo de aliança que vai nos permitir superar o atual estádio de exploração e de drama que vive nosso povo você toca num ponto que eu acho que é fundamental muito sensível e muito delicado nós passamos juntos do GT que analisou as propostas do ministro Sérgio Moro e do ministro Alexandre Moraes e a gente inclusive finalizou agora está para vir para o plenário para votar nós tivemos vitórias ali extraordinárias muito importantes muito o próprio debate da segunda instância que está tomando conta da casa agora a gente ali derrotou ali a gente teve uma posição firme e constitucional não casuística mais do que isso a gente conseguiu derrotar a plibarguia a gente conseguiu derrotar o excludente licitude porque se a gente pegar os dados de renda o dado de renda por exemplo é impressionante do próprio IBGE brancos tem uma média de renda nacional de 2.814 reais que é baixo inclusive e negros 1.500 então assim há uma diferença de renda de emprego de escolaridade muito brutal a gente conseguiu levar o debate estrutural do racismo para dentro do debate penal porque é óbvio é o resultado final mais perverso o desdobramento desse drama social dessa tensão dessa tragédia é no direito à vida é violento e é uma medida é um tema novo mas nós precisamos levar em conta uma espécie de necropolítica sim porque aliás acabei de ler o livro hoje do aquele no avião necropolítica pli barguen que era a barganha licença para matar com essa história de legítima defesa preventiva excluente de licitude é mirar na cabecinha para usar a expressão do índice do governador do Rio de Janeiro do povo jovem pobre e negro da periferia por isso que a nossa resistência é o tronco sofisticado claro é o tronco sofisticado você está dizendo que você vai matar você vai castigar fisicamente a gente tem um presidente que defende a tortura defende abertamente a tortura o que é crime agora Marcelo eu vou te falar uma coisa eu acredito muito que cresceu a consciência da sociedade brasileira há inclusive mais estudos mais dados na sociedade que mostram esse drama que existe que tem uma dimensão social mas tem um recorte racial muito acentuado mas eu acredito que é necessário nós garantirmos na agenda do nosso campo político no campo popular do campo progressista garantimos com centralidade o combate ao racismo estrutural ao racismo institucional inclusive na semana passada sete deputados de cinco partidos de esquerda do PSOL do PCdoB do PDT do PSB apresentamos um projeto de lei para combater o racismo institucional mas nós temos que ter esse tema na agenda pública eu espero te ver como prefeito do Rio de Janeiro liderando liderando politicamente esse combate porque como disse o movimento negro brasileiro tem que ter isso com centro mas nós temos que ter mais alianças por quê? porque nós precisamos ter uma agenda que inclusive garanta uma maior representatividade dos negros na política isso só vai se dar quando a gente construir mais aliados para mudar a lei assim como as mulheres criaram mecanismos de ampliação da participação nós também temos mais negros na política como forma da gente dar visibilidade ao nosso tema a nossa agenda em aliança com gente comprometida com o povo Orlando isso que você está falando para mim a gente caminha para terminar é para mim o ponto mais central da nossa organização política nesse sentido tu é um irmão aqui de laço pessoal inclusive a gente tem muita afinidade política ninguém está discutindo o protagonismo o protagonismo da luta contra o racismo é do povo negro não tem debate sobre isso mas essa não pode ser uma luta só do povo negro é muito delicado para mim estar falando isso por ser branco mas eu eu nasci na periferia eu tenho essa cara de Cosme Velho Laranjeiras mas eu nasci na periferia você sabe disso eu nasci num morro fui criado na zona norte na periferia trabalhei em presídio 30 anos da minha vida toda a minha luta por direitos humanos é uma luta do lado do povo negro é muito importante que essa luta seja ampliada por bem de todos o protagonismo é indiscutível ninguém está debatendo o protagonismo ninguém está debatendo quem fala de onde fala não é esse o debate agora essa é uma luta muito central essa é uma luta que precisa ser muito mais ampla do que a gente conseguiu fazer até hoje com certeza nós sabemos que a população brasileira a maior parte é formada por chamados pretos e pardos os pretos digamos assim mas nós ainda temos uma caminhada a fazer eu não por acaso introduzi esse tema da representação política claro porque eu sou um elemento crítico eu sempre falo das reuniões como movimento negro nós temos que ter um projeto de participação política um projeto de poder político isso não vai acontecer se nós aceitarmos o cantinho ficarmos nós o conforto do canto tem que ser nós conosco em diálogo com outros que venham dar suporte a nossa luta nós não precisamos de que sejam porta-vozes da nossa demanda nós precisamos ter muitos aliados para que possamos transformar em realidade uma participação mais efetiva e esse é um caminho para enfrentar o drama a crueldade que vive o nosso povo mas temos que ter fé esperança combatividade e luta para que tenhamos dias melhores e alegria que é uma coisa que esse sujeito carrega de forma em contexto o que é muito importante para a luta política amigo, irmão obrigado Orlando Silva deputado federal do PCdoB a gente está falando aqui de Brasília no nosso canal do Youtube no nosso podcast divulguem assistem toda segunda-feira do PCdoB